E eu, na época, quando o meu mestre levou pra capoeira, me levou pra morar, eu acho que ele tava percebendo isso em mim, sabe, Ítalo? Que eu tava ficando meio assim, tipo... Fazendo corpo móvel... É, eu gostava de tomar uns guaranazinhos que o passarinho não bebe, tal... Aí eu disse, pô, vou levar você pra capoeira, vou levar você pra morar um ano em Guarabira comigo. Eu não aguentei um ano não, na verdade, né, velho? Passou, 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 quando passou o tempo de mar... Eu passei uns seis meses, sete meses, mas eu fui um teste de ferro, sabe? Assim, eu trabalhei na Guarabira, não nesse abatedouro ali, lá na principal grande, na saída da Lagoinha, que é a principal da ração, né? Ele me levou pra lá, justamente... No caso do seu mestre, que ele me levou pra lá. Isso, ele me levou, porque tem um cara que tem uns filhos da capoeira, que treinava capoeira, uma galera que tinha uma condição inquisitiva, que era o gerente de lá. Eu disse, rapaz, eu vou trazer o Minei, tem como dar um trabalho? Ele disse, tem, ele topa de guio cheio, mas ele que topa. Ah, trabalhou de tudo. Tem várias histórias lá nessa Guarabira, velho. Eu vai... Assim, a gente lá tem uns... Não sei se você já passou lá, que é da frente da universidade. Eu acho que eu passei uma vez lá. Passei, passei. Tem aquele cílio grandão. Porque essa daqui, essa daqui do Mamaclap, é só abatedouro e... É mais abontudo no caso ali, né? Ali é mais abontudo. Ali não é a fábrica. Ali é o negócio dos cortes. Aquilo veio bem depois. Eu sou lá do tempo... Lá, lá, lá. Aí, lá, lá era... Lá, mas a ração. Lá é a ração. É a fábrica das rações, né? De lá, de várias rações, várias coisas lá. Ali no abatedouro ali, no negócio ali do bom todo, é a questão das carnes aí. Linguiça, frango, essas paradas, essas coisas aí. Esses... Mas esse segmento do açougue, né? Isso, essas coisas aí. E na época que eu trabalhei, foi muito engraçado, velho. Aí, se eu pô, vou levar o menino... Ele ganha, ele se ganha. Então, eu parado, queria ganhar dinheiro, né, velho? Ajudar a minha mãe, né, pô? Aí, aí, tem assim, eu fiz um acordo com o meu mestre. Ele disse, ó... Nos domingos, é dia de treino. Você vai trabalhar a semana todinha. De noite, você não vai treinar porque é muito esforço. Mas no domingo, não pode faltar. Eu digo, oxi... Mas, rapaz, deu sete e mais. Vai dar sete e mais. Aí, meu irmão, a gente... Aí, assim... Aí, eu tenho conhecimento com esse cidadão, que o menino dele... Eu sempre tive esse jeito, assim, apesar... Deixa ele terminar o raciocínio, né? Ué, eu vou terminar aqui, rapidinho. Pra gente terminar da água arabe, depois vem o raciocínio. Poupar os comentários. Poupar os comentários de novo. Aí, assim... Esses dois meninos, eles... Eu sempre tive esse nível... Essa parada de extrovertição, de extrovertimento, de alegria. Apesar de a galera ver um pouco meio ignorante, meio bruto. Mais sério também, né? Mais sério. Às vezes, eu fico meio na minha... Porque quando eu tô na minha... Porque eu tô pensando em alguma situação. Não é negatividade. E que o cara também não tá todo dia 100%. Eu quero um foco. Justamente, você não tá 100%. Aí, na Guará, foi resenha. Que os caras começaram a... Começar a... Perceber que eu ia trabalhar. Aí, dentro daquele cílio... Talvez ninguém saiba disso. Se não souber, vai saber agora. Aí, tem cílio. Tinha farelo. Tinha milho. Essas paradas. Sabe? Soja, milho e farelo. Aí, são coisas mole, né? Na fábrica, né? Tudo bom. Aí, tu não imagina o que é que eu ia fazer, velho. O que é que tem que fazer lá? Tinha da canga-pé dentro do meu negócio. Dentro do cílio. Dentro do cílio. Dentro das piscinas de coisa que tinha lá, né? Acho que não tem ninguém olhando. Vou rodar uma estrelhada. Justamente. Antigamente, não tinha câmera. Não tinha moléstia nenhuma. Aí, eu tapeava, fornecia a situação. Aí, os caras começaram a... Aí, na verdade, a galera começou a gostar de mim também. Por conta disso. Que os caras virem capoeirar. Aí, eu fazia. Eu comecei a fazer nas coisas de cimento. Mas, foi uma grande experiência pra mim, velho. Foi bacana.